Vamos lá, Gabriel. Você tem que tomar banho mesmo com a perna machucada. Mas, mamãe, vai molhar a minha botinha de gesso. Vai não, Biel. A mamãe vai colocar alguma coisa no seu pé pra você tomar banho e não escangalhar a sua bota. Eu não quero tomar banho, mamãe. Mas tem que tomar, Gabriel. Ah, mamãe, nessa banheira rosa, eu gosto da cor azul. A mamãe ainda não comprou a banheira azul, Gabriel. Vamos logo tomar banho, vamos? Peraí, deixa eu falar com o pessoal. Oi, pessoal. Eu sou o Gabriel. E eu tô com a perna machucada. E hoje a mamãe vai me dar banho com a botinha de gesso. Será que vai dar certo? Vai sim, Gabriel. Vamos colocar o plástico aqui nessa botinha. Pessoal, eu tenho um recado pra dar pra vocês. Vocês podem curtir o vídeo, dar um like aqui pra gente, se inscrever no canal e clicar aqui no sininho pra receber o aviso no celular. Muito bem, Gabriel. Aprendeu a dar recado. Olha, Biel. Quando a gente quebra o pé, a gente tem que colocar um plástico na botinha de gesso. Pronto. Já tá com o plástico na botinha. Não quer tomar banho e ficar arrumando desculpa, não é, menino? Vamos tirar a roupinha e tomar um banho bem gostoso. Mamãe vai colocar a água na sua banheirinha e não vai molhar a sua botinha de gesso. O que que acontece se molhar a botinha de gesso? Aí você tem que voltar pro hospital pra colocar outra. E essa botinha é pro pé ficar bom logo. Vamos lá, filhinho. Vamos tomar um banho. Mamãe, não tem graça nenhuma tomar banho sem mergulhar. Mas não pode mergulhar, Gabriel. Você tá com bota de gesso. Eu esqueci de pegar o seu sabonete. Espera só um pouquinho. Fica bem quietinho aí. Que banho mais chato. Eu não posso nem mergulhar e fingir que eu sou um tubarão branco. Ah, eu vou mergulhar assim mesmo. Ah, não. O plástico saiu da botinha. Mamãe, mamãe, eu fiz coisa errada. Ah! O que que houve, Gabriel? Ai, Gabriel, não acredito. Você soltou o plástico da botinha. Você não podia ter mergulhado. Ah, mamãe, o banho tava muito entediante. Tá, Gabriel. Agora vamos ver se eu consigo secar essa bota pra não estragar esse gesso. Que menino levado, hein? Não era pra ter feito isso, Gabriel. Ainda bem que não deu tempo de molhar muito gesso. Não vai precisar ir pro hospital. Desculpa, mamãe. Desculpa. Boá, 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 boá. Não adianta chorar, Gabriel. Não vou colocar você de castigo porque você já está com probleminha no pé. Muito feio desobedecer a mamãe, viu, menino? Eu sei, mamãe. Desculpa, desculpa. Ai, pessoal. Olha, toda vez que eu desobedeço a minha mãe, acontece uma coisa ruim. Se quiserem saber como eu machuquei a minha perna, continue no fim. Vamos, Sofia. Vamos brincar de pular na cama. É muito divertido. Gabriel, não acho uma boa ideia. A mamãe não gosta que pule na cama. Além disso, a gente pode se machucar. Machuca nada, Sofia. Eu já sou grandão e já sei pular na cama. Já sei fazer marabarismo. Marabarismo. Você é grandão, mas nem sabe falar direito. Oi, pessoal. Olha só a ideia do Biel hoje. Ele quer pular na cama. Isso é perigoso. Não pode fazer essa brincadeira. Mas o Gabriel é levado, né? Eu vou pular na cama. Ai, Gabriel. Eu vou lá pro meu quarto. Não quero participar dessa confusão. Ih, eu vou pular na cama. Eu já sou grande. Eu já sei brincar de pular na cama. Iupi! Uhul! Eu já tô pulando muito. Gabriel, que barulheira é essa? Não é nada não, mamãe. Tô brincando. Gabriel, você não apronta, hein? Tá bom. Iupi! Buá! 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 Mamãe! Mamãe! Eu caí da cama. Machuquei a minha perna. Buá! 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 Gabriel, você machucou a perna. Vamos correndo pro hospital. Buá! 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 Mamãe! A minha perninha tá doendo muito. Gabriel, fique calmo. A doutora já está vindo. Olá, rapaz. Você se chama Gabriel? Você fez um dodó na perna? Eu fiz, doutora. Eu caí da cama. Eu achei que já era adulto e podia pular na cama. Gabriel, nem os adultos pulam na cama. É muito perigoso. Pode torcer o pé. Nós acabamos de fazer o seu raio-x e vamos ter que colocar um gestinho no seu pé. E você hoje não pode pisar. Vai ter que ficar com o pezinho pra cima. Vamos trazer a cadeira de rodas. Cadeira de rodas? Ai! Eu não vou poder brincar hoje. Não, Gabriel. Hoje você tem que ficar de repouso. Pronto. Trouxemos a sua cadeira de rodas. Eu não acredito. Vou ter que ficar sentado na cadeira por causa de malcriação. Vamos lá, Biel. Vamos colocar você aqui na cadeira e colocar o gesso no seu pé. Pronto. Nem precisou tomar injeção. Vai tomar uns comprimidos em casa. Agora vamos colocar o gestinho no pé. Pronto, mamãe. O Gabriel já pode ir pra casa. Já coloquei o gestinho e hoje ele tem que ficar nessa cadeirinha. Vamos, Gabriel. Vamos para casa. Depois dessa que você aprontou... Peraí, mamãe. Eu quero falar com o pessoal. Tá vendo, pessoal? Eu me ferrei. Eu fui desobedecer a mamãe e acabei no hospital. Isso é pra vocês saberem que não se deve desobedecer um adulto. Ai, agora eu vou tomar os meus remédios pra ficar bom logo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.